Libera pra nós ali o homem de 37 anos, o Vinícius Machados, vai trazer a reportagem dessa ocorrência de homicídio final da noite ontem no bairro São Francisco, em São Miguel do Iguaçu. Já vamos direto já, Wilson, com o Vinícius Machado e essa ocorrência de homicídio registrado em São Miguel do Iguaçu. Esse caso foi registrado no final da noite dessa segunda-feira no bairro São Francisco, em São Miguel do Iguaçu. De acordo com as primeiras informações passadas pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, dois rapazes estavam em frente de uma casa bebendo quando foram surpreendidos por um terceiro indivíduo que chegou de moto. Depois de alguns instantes de conversa, o piloto da moto sacou uma arma e atirou contra as vítimas. Entre elas estava Edivaldo Vieira, de 37 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Já um outro rapaz que também tentou fugir, de 18 anos, foi baleado e foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o pronto atendimento médico municipal. Por enquanto, ele passa bem. A área também foi toda isolada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que compareceram para dar início às investigações. Os policiais militares também fizeram patrulhamento nas proximidades para tentar localizar o atirador, mas até o momento ninguém foi preso. Edivaldo Vieira foi trazido para o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu e agora a Polícia Civil vai investigar o caso. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado para o Tempo Quente. Está todo mundo perguntando, Rosângela, se vai continuar a promoção dos 50 mil pares lá da Seralê Calçados. Boa tarde. Boa tarde, Batatinha. Boa tarde, você ligado no programa. É isso mesmo. Um sucesso de vendas. A mega liquidação continua, gente. Começou sexta-feira, mas ainda se estende por essa semana. São mais de 50 mil pares a preço de custo real. São as melhores marcas do Brasil e do mundo, você encontra como Piper, Ferracini, Democrata, Mormai, por apenas R$ 99,90. Produtos em couro, modelinhos, olha, quem está precisando de sapato, uma botina confortável por apenas R$ 99,90. Também temos uma grande banca com modelinhos de sapatênis, sapatos masculinos, modelinhos da Coca, gente, da Polo, por apenas R$ 69,90. É isso mesmo. Custava na média de R$ 150,00, você encontra por apenas R$ 69,90. E agora, voltando às aulas, para quem está precisando de tênizinho para as crianças, modelinhos da Clean, Molequinho, Kid. Temos uma banca enorme também por apenas R$ 39,90. Tênizinhos de R$ 120,00, R$ 150,00 por apenas R$ 39,90. A promoção começou sexta-feira e continua hoje. O pessoal tem que aproveitar hoje e amanhã também lá, né? É isso mesmo. Gente, quem chega primeiro consegue mais opções, né? Numerações. Tem produtos como Nike, Adidas, todos na promoção. Então, chegando lá, temos bancas identificadas, promoções para toda a família, gente. É 50 mil pares e ainda a pessoa consegue dar um cheque lá para frente. O cheque já está direto para maio de 2022. Olha só que coisa boa. Compre agora e paga o ano que vem. O ano que vem, é isso mesmo. Abraço, amor. Então corre e aproveita, gente. Obrigadão, viu? Corre lá, hein? Corre lá. Está dado um recado, ó. Está vendo aqui, ó? Seralê Calçado. Corre para lá, filho. Corre todo mundo lá para Seralê Calçados. Tem jeito não, viu, seu genuor? Tem jeito. A gente tenta, nem mais não tem jeito. Tem jeito não. As coisas não é fácil. Hoje em dia não escuta conselhos, que prefere escutar coitado que escutar conselhos. Você tem conversado bastante com isso? Eu conversei bastante. Estou conversando bastante com isso. Estou dando conselhos para ele. Só não converse sobre me pagar, né, Sérgio? Não, não, não. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa? Não, isso daí não fala no meu programa, não. Isso é feio para mim. É outra coisa, né? Isso é outra coisa. Você está devendo para ele? Não, não, não. Depois eu converso. Não, não. Aí estamos fazendo campanha na igreja juntos. Estamos fazendo novena. Para ele parar de beber. Para ver se ele melhora. Para ver se ele para de beber, para ver se ele melhora. Mas ele já melhorou bastante, hein? Para ver se ele perdeu a conta dos outros. É, mas ele já melhorou bastante, hein? Ele já melhorou bastante, hein? Um piazão bom fora de pinga é outra pessoa, né? Gente boa, vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Olha, o Pedro está do tamanho do Batatinha já, hein? O Pedro e também a Kellen. Vem cá, fica do meu ladinho aqui, Pedrinho, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Mostra o Pedro direitinho aí. Qual que você quer mostrar o Pedro? No câmera 3? Ah, não. Aqui no câmera 1 aqui, ó. Aí, ó. Esse é o Pedro, ó. Dá um joinha lá, Pedro. Você sai na televisão. Aí, mexeu, velho. Agora mostra eu, o Pedro e também a Kellen, porque nós vamos falar... Depois eu vou falar com o Pedro. Nós vamos falar da feijoada da Uopecã que vai acontecer. Estou vendo ali no dia 21. Agora, no próximo dia 21, a Uopecã aqui de Cascavel vai realizar a quarta feijoada solidária. É isso, né, Kellen? Boa tarde. É isso. Boa tarde, Batatinha. Tudo bem? É uma alegria vir ao seu programa. Em especial, trouxe o assistente Pedro. O Pedro. Paciente na instituição. Aham. Que está ajudando nós na divulgação da feijoada. Que legal. Vai acontecer no dia 21 de agosto agora. A feijoada solidária, né? Feijoada solidária com a renda total revertida para a instituição, para a manutenção dos nossos serviços. Toda a renda, em qualquer situação, é sempre para a manutenção, para o bem-estar da instituição e para o tratamento dos nossos amigos lá, né, Kellen? Perfeito. O valor da feijoada é R$50, nós estamos vendendo no hospital ou através do WhatsApp. Isso. O WhatsApp, você já tem lá o WhatsApp? Já vamos falar já. Vamos falar. 2101-7025. É drive-thru, é, Kellen? Sistema drive-thru, não vai ter aglomeração, não precisa levar nenhuma vasilha, a gente vai dar tudo embaladinho. Já está tudo embaladinho, R$50, né? R$50, e tem todos os acompanhamentos que estão ali na foto, ali do nosso material de divulgação. Quarta feijoada solidária, drive-thru, vem todo o acompanhamento, R$50, a gente sempre fala aqui que não é nem o valor, né? O importante é a causa, como diz o seu Ciro, né? A causa que é importante, porque a renda vai para a OPECAM, que todo mundo conhece o trabalho que a OPECAM faz, o atendimento que a OPECAM dispensa para a região toda, né, Kellen? Perfeito. Batatinha, não é só o câncer, nós também somos um serviço referência no transplante, tanto de fígado quanto de medula óssea. Certo. O Pedro é um paciente desde dezembro da instituição. Dezembro, uhum. Né, está passando, está enfrentando. E você mora onde, Pedro? No Canadá. No Canadá. E o Pedro já está muito bem, ele está lá desde o início do ano, né? Isso, ele está fazendo um tratamento, tem uma leucemia, né, Pedro? Está fazendo a quimioterapia. Certo. E ele é um menino muito comunicativo, só que ele está um pouco envergonhado, está tímido aqui. Não, mas já nós vamos conversar com ele. O Pedro tem quantos anos, Pedro? Tenho 11. 11 anos, vai fazer 12, mas é grandão para 11 anos, hein? E você já fez quantas quimioterapias lá, Pedro? Acho que eu já fiz três. Três, já fez três lá. E quem é que está atendendo? A doutora Carmen? E a doutora Aline e a doutora Hideraldo, né, Pedro? É, isso mesmo. A doutora Carmen está lá te atendendo, é? Sim. Gente boa, doutora Carmen, né? Aham. Eita, que beleza. E quem mais está atendendo ele? A doutora Aline, a doutora Hideraldo. Ah, a doutora Aline. É uma equipe enorme lá, né? E todos os nossos profissionais, vamos mandar um abraço para eles. Claro, para isso. Um abraço para os nossos profissionais, os nossos voluntários, a nossa diretoria, os contribuintes. As pessoas que ajudam. Eu estou com salvação. Faz tempo que não vejo a doutora Carmen, viu? Por isso que eu lembrei da doutora Carmen agora. Muito bem. É verdade que você faz algumas imitações? É. Algumas, é dublagem, é imitação que fala, Algenor? É imitação. É imitação. É, então, você quer fazer uma? Faz uma só para nós. Eu vou fazer uma bem curtinha. Uma curtinha. Principalmente do Algenor. Ah, então é bom que você fica bom, é que é perigoso você pegar o lugar do Algenor. Olha, Algenor. Ele me imita, cara. Você se cuida aí, viu? É, está vendo? Você se cuida aí, cara. Está vendo? Você se cuida aí que o cara já pega o teu lugar, hein? Está vendo? Pode deixar. Se cuida, hein? Então, vamos lá. Ele vai imitar o seu Algenor. Um pedacinho, então. Vai. Vai. Nós, que heróis, batatão, estamos na área. Aê. Ó, ficou melhor que você. Vamos lá falar um pouquinho. Ficou melhor que eu, né, cara? Coloca lá o zap lá da feijoada para o pessoal mandar. Pode pedir pelo zap, é? Pode pedir pelo zap, porque a gente organiza a entrega. Então, a gente conta com o apoio de todos aí para nós vendermos todos os convites. Vamos vender um monte de feijoada lá. Vamos vender bastante feijoada, hein? E aí, retira no Seminário São José, na Rua Guaíra, no Recanto Tropical, né? Perfeito. Batatinha, dia 21. Aqui, três semanas. Vai ser num sábado. Contamos com o apoio de todos vocês. Tá certo. Ô, Genor. Olha aqui, fala aqui com... Se preste atenção, meu querido. Fala aqui com... Você fica esperto, não fica boquejando com o povo no corredor. Ele quer falar com você, Genor. Ah, tá. Tô dando o negócio... Calma, Sérgio. Calma. Fala aí, tá bom. Pô, cara, ficou igualzinho. Uma hora eu pensei que era eu mesmo. Falei, caramba, é eu mesmo que eu quero estar fazendo? Pô, você é um talento, cara, parabéns, viu? Obrigado. Quando você faltar, ele pode vir, Genor? Claro. Claro, a gente tá comidado. A gente tá mais comidado, já passa lá no LH, já assina o contrato, já vai... Você vai cobrir minhas feiras. Fala de novo, é nóis que heróis, vai. É nóis que heróis, batatão, tomo na área. Agora você fala e eu abro só a boca. Vai, então vai, vai. É nóis que heróis, batatão, tomo na área. Viu? É, que eu gostei de você, viu? Você é um talento, viu? Tchau, Pedro. Ó, pessoal, então assim, ó, como o Pedro, muitas outras crianças estão sendo tratadas lá, né, Kelly? Perfeito. São mais de 100 crianças em atendimento, fora as que estão em acompanhamento. Realizamos o atendimento pra toda a região, não é só pra Cascavel. Uhum. Pra região, a gente vai falar do MECDia, né? Também, o Pedro vai estar com nós esse ano, né? Isso aí. Muito legal. Então, o Pedro é paciente lá na ala infantil do Hospital do Câncer, da Opecã. Já fez três químios, já tá jóia. O Pedro tá bem, né, Pedro? Tô. Tá jóia, que bom. E vai, se Deus quiser, quando, como diz a doutora Carmen, fala, quando o diagnóstico é precoce, a cura é quase que 100%, né? É isso, Batatinha. Então, o Pedro é um menino que vai ser um grande homem no futuro. Quem sabe pode ser um jornalista, um comunicador, porque ele é bem comunicativo, né? Então, o sonho do Pedro é ser jogador de futebol. Devido à doença, ele não pode mais jogar. Jogar. Ele é fã de que time mesmo, Pedro? Do Santos. Do Santos. Aí, que legal, ó. Beleza. E aí, pode ser um grande comunicador, pode ser um narrador esportivo, né, Genor? É, pois é. Já que ele gosta de futebol, né? Ou até um jogador, porque pra Deus nada é impossível, né? Claro que não, pode ser. Com certeza. Tá bom, Pedro. Valeu, Pedrão. Pedrão, Pedro tá do tamanho do Batatinha com 11 anos. Como é que é o nome da mãe? É Marcela. Marcela e o pai? É Ronei. Ronei. Volnei? Ronei. Ronei e Marcela. Então, tá bom, então. Você quer mandar um abraço pra alguém, Pedro? Eu quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pros meus amigos, pros meus avós e pra todos os telespectadores. Bom, isso, ó, fechou. Vai tomar o mesmo lugar, hein, Genor? Pois sim. Vai ali do ladinho, ele tá. Ele vem moído nisso, cara. Ele vem nisso pra posta. Muito obrigado, tá? Obrigado a eu. Só um abraço. Vamos continuar divulgando, tá bom? Vamos sim. Tá certo. Pode sair do ladinho ali, do outro lado. Pode sair do lado. Isso aí. Genor. Você coisa, viu? Genor. Você, você... Ah. Eu acho que é melhor não caprichar, hein? Porque o cara é bom, né? Você viu? O cara é bom. É, quase que ele toma o nosso lugar, hein? Pois, pelo menos pra cobrir minhas férias, né? Eu tô à disposição. Não sei não se ele daqui a pouco não tem e vai tomar o lugar do Wilson também. É, pois, seria melhor, né? É. Se me que tá no chuvai, chega atrasado. É, também. Eu não devo pra ele, não vai me cobrar. Eu também. Não é? Ah, mas você se cuida, meu. É, você cuida. Se for viazão ali, mas também. Ó, Casa dos Plásticos. Coloca lá. Aí, ó. Casa dos Plásticos e Brinquedo Shopping. Eu fui pessoalmente lá. É isso aí. A semana que antecede o Dia dos Pais. Hoje é terça-feira. Você pode já vir agora à tarde, depois do programa, porque tem muitas opções pra você presentear o seu pai aqui na Casa dos Plásticos e Brinquedo Shopping, né, Cris? Isso, exatamente. Aqui no primeiro andar, no setor de presentes, nós temos uma variedade enorme de linha de presentes pra presentear o papai, né? E tornar aquele momento ainda mais agradável, mais feliz. E aqui é 12 vezes nos cartões, né? 12 vezes sem juros, né? A vista tem aquele descontinho especial. Se a pessoa não tiver tempo, pode mandar um zap pra você em qual número? 9-9142-1001, que a gente vai entregar no conforto da casa. Agora, além do WhatsApp, tem também outra forma de rede social? Temos também o nosso site, que é o www.casadosplásticoshopping.com.br. Muita coisa bonita pra presentear o pai aqui, né? Muita coisa bonita. É isso aí, pessoal. E tem o estacionamento próprio vindo pela Rio Grande do Sul. Pode vir que aqui você encontra um presente legal para o seu pai. Abraço a toda a equipe da Casa dos Plásticos e Brinquedos Shopping. Cristiane e toda a rapaziada, um abração pra todo mundo. Estacionamento próprio pela Rio Grande do Sul. Você bota o carro, faz a compra e não paga pelo estacionamento. É uma beleza, hein? Casa dos Plásticos e Brinquedos Shopping. Abraço pra vocês aí. Cadê a imagem daquela situação da relojoaria, hein, Wirso? Ah, essa imagem aí. Bem essa aí, ó. O pessoal vê aí que as câmeras de... Câmera de monitoramento. O pessoal que tem as câmeras de segurança vai mostrar o momento em que a loja acabou sendo arrombada. Tá vendo as imagens ali, ó? A gente vê a imagem e é possível, inclusive, ver o indivíduo que chega lá na loja, no estabelecimento, ele chega com a marreta, ele quebra a vitrine e acaba furtando mercadorias. Daqui a pouquinho eu vou trazer o Vinícius Machado que vai contar pra nós dessa situação, desse registro feito lá em São Miguel do Iguaçu. Aliás, a nossa audiência é muito boa lá em São Miguel do Iguaçu e aí o pessoal mandou pra nós as câmeras de segurança. O Vinícius Machado vai trazer os detalhes e a reportagem desse registro feito lá em São Miguel do Iguaçu. Já, já, o Vinícius Machado. Agora a gente vai apresentar pra vocês, já faz algum tempo que a gente fala da Umopreve. Então, se você ainda não conhece, conheça porque o atendimento é espetacular, é sensacional. Umopreve é um plano de assistência familiar, que a gente costuma falar que é um plano para toda a vida. Você não conhece? Preste atenção, entre em contato e seja associado da Umopreve. Ô, gente boa! Conheça a Umopreve, um plano de assistência familiar para toda a vida. Estamos presente em mais de 70 municípios e contamos com médicos e clínicas conveniadas das mais diversas especialidades. Além de clínicas próprias, consultórios odontológicos, farmácias, serviço de remoção não emergencial e assistência funeral com toda a estrutura completa para oferecer para você e sua família um atendimento de qualidade do início ao fim. Contamos também com o Home Car, serviço exclusivo para você associado. E ainda o delivery. Umopreve, entrega gratuita em Cascavel. Temos também o aplicativo Umopreve, que oferece o acesso a todas as informações do seu plano. Nossa missão é a melhoria da qualidade de vida dos nossos associados. Venha fazer parte da família Umopreve e descubra que nosso plano é muito mais do que você imagina. O Vinícius Machado, então, traz a ocorrência do arrombamento com câmeras de monitoramento lá em São Miguel do Iguaçu. Esse arrombamento foi registrado nas primeiras horas da madrugada dessa terça-feira no centro de São Miguel do Iguaçu. As câmeras de segurança registraram um momento que o suspeito se aproxima da loja. Era por volta de uma hora da manhã. Em instantes, o suspeito observa as dificuldades e decide agir. Ele usa uma marreta para arrebentar a vitrine. E fica questão de poucos minutos ali dentro da loja, o suficiente para levar vários produtos. Em aproximadamente dois minutos, ele levou relógios, joias e também óculos. A polícia civil e a polícia militar foram chamadas para poder dar um atendimento a esse caso e registrar essa ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. Essas imagens das câmeras de segurança também foram cedidas pelos proprietários para ajudar aí na investigação e também na identificação desse arrombador. A loja, que sofreu essa invasão durante a madrugada, não informou os valores que foram levados pelo suspeito. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado, para o Tempo Quente.